Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês já devem ter visto na TV, ali nos jogos profissionais, que é o seguinte, por que o jogador fica olhando para a bola, fica escolhendo um monte de vezes a bola antes de sacar? Será que tem algum fundamento nisso? Será que é só um tique? Nervoso? Será que é uma frescura do jogador? Não tem nada a ver? É para tomar tempo, ali se feriar o jogo? Vamos tentar desvendar esse mistério hoje nesse vídeo. Vem comigo! Já quero começar esse vídeo agradecendo a todos vocês que deixem um like aqui para ajudar o professor a levar esse conteúdo cada vez a mais tenistas. Se você ainda não deixou, rapidinho, um clique, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, ative as notificações assim você não ficar perdendo nenhum conteúdo novo. Tudo isso ajuda a plataforma do YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e a levar ele a cada vez mais pessoas. Bom, vamos começar então explicando o pessoal, contextualizando um pouco, como que funciona a troca de bolas durante um jogo profissional de tênis. Profissional porque num jogo amador, num torneio amador regional, normalmente abre-se um tubo de bolas e fica com aquele tubo o restante do jogo. Mas nos profissionais, como que acontece? Abre-se, normalmente ali dois tubos de bola, então ficam seis bolas para eles jogarem. E a cada nove games, essas bolas são todas trocadas, ok? Bola nova lá para o pessoal. Aí você fala, pô professor, mas nove games é muito pouco. É pouco para a gente, mas para eles que descem o sarrafo na bolinha, judia da coitada. Vocês precisam ver como é que fica a bolinha depois de nove games, dois profissionais batendo que nem os dois na bola. Então a cada nove games, ok pessoal? Só que a primeira troca, ela é feita após sete games. Por quê? Porque existe o aquecimento antes de começar o jogo e esse aquecimento é como se contasse dois games, tá? Então começou o jogo, bola nova, sete games, trocou, nove, nove, nove e por aí vai a cada nove games. Dito isso, por que o jogador então fica olhando a bola antes de sacar ali quando ele pega elas? Eles olham, pessoal, normalmente o feltro da bolinha, tá? Essa parte verde aqui. Esse tecido que envolve a bolinha de tênis. Quando a gente abre um tubo novo de bolas, vocês podem ver ela novinha, tá com o feltro bem compacto. Essa penugem aqui, verde, fica mais compactazinha, tá nova a bola, enfim. Só que depois que a gente começa a bater na bola, esse atrito das cordas com a bola e a potência com que a gente bate, tudo isso vai judiando do feltro, porque é ele que fica em contato com as cordas da raquete e ele vai se desgastando. Depende também de cada bola, às vezes tem bolas que gastam mais, menos, depende da qualidade da bola, modelos, enfim. Mas em termos gerais, quanto mais a gente bate, raspa nela, bate forte nela, mais esse feltro vai crescendo. A bola parece que fica mais peluda, né? Fica com os feltros, os cabelos dela aqui mais arrepiados. Então, o jogador, antes de sacar, como o saque é um dos golpes mais importantes, talvez o mais importante do tênis, e é um golpe que normalmente vai muito rápido, muito forte, ele procura, pessoal, a bolinha que tá com o feltro mais compacto. Pode ser que seja uma miséria de diferença entre uma bola e outra? Pode ser, mas, como a gente tá falando de tênis profissional, qualquer mínimo detalhe pode fazer a diferença de um saque, né? A bola que tá mais rápida e tal. Então, eles procuram esse feltro mais compacto, pra quê? Pra ter um pouco menos, né, de resistência ali na bolinha no ar e ela correr mais ali na hora do saque dele, dificultar um pouco a vida do devolvedor. E talvez, por um momento de controle, um momento que ele quer botar ali um segundo saque, um momento de pressão, talvez ele procure uma bola com o feltro já, ao contrário, um pouquinho mais fofinho, justamente pra ele ter esse controle um pouco melhor na hora de sacar. Algumas considerações, pessoal, a respeito disso daqui. Primeira, esse detalhe de escolher bolas, talvez não tenha tanto impacto assim de decidir um jogo, vai? Porque ninguém ganha ou perde um jogo porque escolheu bem ou mal as bolas, tá? Mas pode ter alguma influência pequena, que seja, na velocidade da bola, por exemplo, durante um saque e isso pode ser decisivo se a gente estiver falando num tênis mais de alto nível. Ou isso pode trazer, às vezes, um conforto pro próprio jogador, tá escolhendo ali a bola que mais ele gostou, enfim, a bola que ele pensa, julga ser melhor pro que ele quer fazer e isso traz mais conforto, traz mais confiança pra ele. A gente sabe que o tênis é um esporte muito psicológico, muito mental e, às vezes, esse conforto a mais pode ajudar na performance desse jogador. E, por fim, pessoal, trazendo esse tema pra nossa realidade, a realidade do tênis amador, não faz tanta diferença assim, sinceramente falando. Primeiro porque a gente não faz tanto estrago na bolinha assim, né? A gente, normalmente, os tênis amadores não batem como profissionais, então eles não desgastam tanto o feltro da bola, assim, a ponto de ter essa diferença ou essa necessidade de troca de bola. E também a gente não tem, normalmente, né, esse luxo de trocar as bolas a cada nove games, tá? Então, se você já fez isso, se você costuma escolher bolinhas na hora de sacar, se você tem essa mania ou tem algum motivo especial, escreve aqui nos comentários pra mim, explica o porquê que você faz isso. E também fiquem à vontade pra deixar aqui seu feedback, sugestões, críticas, sempre muito bem-vindas. Eu respondo a todos com o maior prazer. Até o próximo vídeo, um grande abraço, te vejo na quadra.